Olá pessoal, bem-vindos ao canal Homem de Honra. Eu sou o Rick Olli, onde eu compartilho com vocês dicas e estratégias para melhorar sua vida pessoal e profissional. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como se tornar inabalável. 7 formas. Você já se sentiu abalado por alguma situação difícil, como uma crítica, uma rejeição, uma perda ou um fracasso? Você já se deixou levar pelas emoções negativas, como raiva, medo, tristeza ou ansiedade? Você já se sentiu impotente, desanimado ou desesperado diante de um desafio ou de um problema? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então este vídeo é para você. Eu vou te mostrar como você pode desenvolver uma mentalidade e uma atitude inabalável que te permitem enfrentar qualquer adversidade com confiança, coragem, otimismo e resiliência. Vamos lá? A primeira forma de se tornar inabalável é ter uma visão clara do seu propósito e dos seus valores. O que te motiva a acordar todos os dias? O que te faz feliz e realizado? O que te dá sentido e direção na vida? Essas são perguntas que você precisa responder para descobrir o seu propósito e os seus valores. O seu propósito é a razão pela qual você existe, é o seu legado, é o seu impacto no mundo. Os seus valores são os princípios que orientam as suas escolhas, as suas ações e as suas relações. Quando você tem uma visão clara do seu propósito e dos seus valores, você se torna inabalável, porque você sabe quem você é, o que você quer e o que você não aceita. Você não se deixa influenciar por opiniões alheias, por modismos ou por pressões externas. Você não se distrai com coisas irrelevantes, nem se desvia do seu caminho. Você tem uma bússola interna que te guia na direção dos seus sonhos e das suas metas. A segunda forma de se tornar inabalável é cultivar uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é a crença de que você pode aprender, melhorar e evoluir constantemente. É a crença de que você não é definido pelo seu passado, pelos seus erros ou pelas suas limitações. É a crença de que você tem o potencial de se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando você cultiva uma mentalidade de crescimento, você se torna inabalável porque você encara os desafios como oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento e de superação. Você não tem medo de sair da sua zona de conforto, de experimentar coisas novas, de arriscar e de errar. Você não se compara com os outros, nem se julga com severidade. Você reconhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e busca sempre se aprimorar e se aperfeiçoar. A terceira forma de se tornar inabalável é praticar a gratidão. A gratidão é o sentimento de apreciação e de reconhecimento pelas coisas boas que você tem na sua vida. É o sentimento de valorizar e de celebrar as suas conquistas, as suas experiências, as suas relações e as suas oportunidades. É o sentimento de ser grato pelo que você é, pelo que você faz e pelo que você recebe. Quando você pratica a gratidão, você se torna inabalável porque você foca no lado positivo da vida e não no negativo. Você não se deixa abater por problemas, dificuldades ou obstáculos. Você não se lamenta nem se vitimiza. Você reconhece as suas bênçãos e se sente feliz, satisfeito e realizado. Você tem uma atitude otimista, esperançosa e confiante em relação ao futuro. A quarta forma de se tornar inabalável é desenvolver a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as suas próprias emoções e de se relacionar de forma positiva e eficaz com as emoções dos outros. É a capacidade de expressar, comunicar e resolver conflitos de forma assertiva, respeitosa e empática. É a capacidade de lidar com o estresse, a pressão e a frustração de forma saudável, equilibrada e adaptativa. Quando você desenvolve a inteligência emocional, você se torna inabalável porque você não se deixa dominar nem se deixa levar pelas emoções negativas. Você não reage impulsivamente, nem age de forma agressiva ou passiva. Você tem autocontrole, autoconhecimento e autoestima. Você tem empatia, compaixão e cooperação. Você tem habilidades sociais, de comunicação e de liderança. A quinta forma de se tornar inabalável é fortalecer o seu corpo e a sua mente. O seu corpo e a sua mente são os seus instrumentos mais importantes para realizar os seus objetivos e para enfrentar os seus desafios. Por isso, você precisa cuidar deles com atenção e com carinho. Você precisa alimentá-los, hidratá-los, exercitá-los e descansá-los adequadamente. Você precisa evitar hábitos nocivos, como fumar, beber, comer em excesso ou dormir pouco. Você precisa adotar hábitos saudáveis, como meditar, respirar, alongar, relaxar e se divertir. Quando você fortalece o seu corpo e a sua mente, você se torna inabalável porque você aumenta a sua energia, a sua disposição, a sua saúde e o seu bem-estar. Você melhora o seu desempenho, a sua produtividade, a sua criatividade e a sua concentração. Você eleva o seu humor, a sua motivação, a sua felicidade e a sua qualidade de vida. A sexta forma de se tornar inabalável é cercar-se de pessoas positivas e inspiradoras. As pessoas que você convive têm uma grande influência sobre o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento e o seu resultado. Por isso, você precisa escolher bem com quem você se relaciona, com quem você se associa, com quem você se aconselha e com quem você se espelha. Você precisa evitar pessoas negativas, tóxicas, invejosas, desonestas ou desleais. Você precisa buscar pessoas positivas, construtivas, generosas, honestas e leais. Quando você se cerca de pessoas positivas e inspiradoras, você se torna inabalável porque você recebe apoio, incentivo, orientação e feedback. Você compartilha ideias, projetos, experiências e emoções. Você cria laços, parcerias, amizades e alianças. Você se sente acolhido, valorizado, respeitado e amado. A sétima e última forma de se tornar inabalável é ter fé. A fé é a crença em algo maior do que você, que te protege, te guia e te ilumina. A fé pode ser religiosa, espiritual, filosófica ou científica. O importante é que você tenha uma fonte de inspiração, de confiança e de esperança. A fé é a certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo tem um propósito, de que tudo tem um sentido. Quando você tem fé, você se torna inabalável porque você não se desespera, nem se desanima. Você não perde a esperança, nem a coragem. Você não duvida, nem desiste. Você acredita, persiste e vence. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém.